Salve galera, eu estou aqui com essa galera top da mentoria, hoje a gente vai ter uma aula bem diferente, eu convido você a ficar até o final para descobrir tudo aquilo que a gente vai viver hoje, porque eu tenho certeza que vai deixar uma mensagem bem legal para o seu coração. Então vem com a gente. Bom gente, eles não sabem para onde a gente está indo, a gente está indo para um local que eles nem imaginam onde é, a nossa reunião hoje é um local bem improvável, mas com certeza vai trazer uma mensagem bem positiva para o nosso coração. Então fique aí e confira o que vai ocorrer hoje. Pessoal, sejam bem-vindos ao local da nossa reunião, podem entrar. O que é meu querido? Fala aí Fala aí, o que você está achando O que você está achando, olha para ver o nome Olha O que? Você nunca pensou que fosse aqui? Não? Você acha que ainda tem mais um prédio para ver? Eu acredito que sim Com certeza, né? Oi, oi Oi, oi, o seu pensamento é assim mesmo No primeiro momento, em que lugar Nessa reunião que você foi convidada Pela sua amiga, pensando que veio Para o negócio Quando pensou, né? Primeiro, é um lugar Em que eu não gosto de passar nem na frente E segundo, eu me assustei Enquanto disse que o local era esse Mas, porém Pelo outro lado, eu creio que é algo Que vinha edificar muito Vinha nos ensinar mais Bem-vinda Até a transformação dentro de nós E o nosso pensamento também Mas eu estou com medo Fala, Maria Então O local em que ele me indicou não fez Mas se ele me trouxe até aqui Eu acredito que ia para a volta É adquirir Para ter boas reflexões, né? Lembrar do futuro que aguarda todos nós Olha aí Nesse tempo de quarentena Então Me como convidada Estou boiando Não Não imaginava Porque a gente vinha para cá Mas Certamente tem um propósito Muito positivo, né? Espero, né? E aí, Gigi Eu estou bem animada Não estou animada Eu quis sair ali de fora Sabe, assim Meu marido já está ali na porta Está abrindo para poder vazar Não desnóia aqui Não é algum local Não Tá Dica E aí, Mau? Vamos quebrar esses caixões hoje Ah, isso aí, Mau Eu vou estar ligado Com a gala do Diego Olá É o Eto O Diego É o Eto Isso Eu acho que é um momento muito Muito adequado Para a gente sair da zona de conforto Sair do caixão É um momento diferente da nossa vida, né? Acho que vai ser bem interessante Mas aqui que é uma pessoa escondida É, professor Fala aí, Dias Eu desejo boa viagem para todo mundo Você já sentou para não cair, né? Desejo uma boa viagem Uma boa estadia Você já sentou para não cair, entendi Eu até perto da porta Eu sou porteiro Eu não estou aqui Aqui é um espírito Não, de fora Aqui não é o melhor local Só uma dica, tá, pessoal? Aqui é só espírito Então, nós estamos reunidos aqui Na Faleiraia E a gente vai Viver uma experiência nova Vamos ver o que é, né? A gente tem caixão curtinho. Pode vir mais para cá, tá? Ou ficar só aqui, se vocês preferirem. Eu queria que agora a gente orasse e você feche seus olhos e esqueça pelo momento no ambiente que você se encontra e que você respire bem fundo. Respira bem fundo, solta o seu ar, deixa a respiração mais forte. De olhos fechados eu quero que você pense em um Deus que tudo pode, que as vezes ele escolhe o improvável, ele escolhe aquele que momentos tão ousados e loucos, mas simplesmente para se comunicar com você. E essa respiração é simplesmente para te dizer que muita gente nesse momento está lutando pela respiração. E você é privilegiado, você tem o dom da vida. E esse dom que ele te deu é com um propósito. Ele te trouxe hoje nesse lugar para fazer você refletir sobre a vida e também sobre a morte. O que é que você tem deixado morrer dentro de você? O que é que você tem permitido que tenha morrido dentro do seu coração? Que você não está conseguindo lidar? Que você não está entregando os pontos? Hoje é um dia da gente voltar para dentro da gente e ver os nossos valores e ressuscitar os nossos sonhos. Ressuscitar o que um dia foi roubado de dentro de nós. Nós temos dentro de nós algo que nos move. Quando Jesus ressuscitou entre os mortos, a primeira coisa que ele falou foi a paz esteja convosco. Todo lugar que ele chegou ressuscitado, ele disse a paz esteja convosco. E a paz está sobre você nesse dia. E é o próprio Jesus que a gente invoca, não para que você sinta medo do espaço que você se encontra, mas para que você seja cheio da verdadeira paz. Que você seja cheio daquilo que realmente traz sentido para você viver, traz sentido para a sua vida, traz sentido para você se tornar alguém de valor. Você é especial e você tem muita importância para Deus. Agora eu quero que você abra os seus olhos e veja que dentro desse caixão tem uma pequena caixinha com alguns pergaminhos. Eu quero que de um por um pegue e leia o que tem aí dentro escrito. Minha demoração de ouro هي como não! Eu quero o tipo... Então eu espero que aqui para a vida e para a vida de alguns pergaminhos. Eu quero que eu tenha momentos na minha vida vou Wet. Alguém pode ler? O bem-vindo à morte. Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Ele fez tudo para te dar vida eterna. Querer que esse dia seja marcado em sua vida para novos rumos, novos tempos, novos sonhos, é começo. Você está aqui em um lugar implovado. Não crie expectativa para não se frustrar. Obtenha fé para não perder o sentido da vida. Éfeso 5, 14. Desperta o teu dormir. Volta o desperta do que dormes. Marque esse dia. Traga na sua memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Abraço vosso. Vocês guardem esse pedalezinho com bonito carinho para marcar esse dia. Deus escolhe as coisas desse bloco, desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, para confundir aquelas que não são. Talvez você nunca imaginou que seria traído nessa tarde, de sábado, para estar em espaços como esse. E volta de um monte de caixão que simboliza, talvez, algo que traga dor dentro de você. Mas, refletindo sobre esse espaço, a gente percebe que a sociedade hoje, ela luta por um espaço, ela luta pela sobrevivência. Todo dia acorda para sobreviver. E a gente vê que muita gente já morreu, algumas expectativas, já perdeu a esperança de muita coisa. E a gente sabe que o Pablo Massal recentemente criou uma série e um evento chamado Saia do Caixão. E muita gente, ele fala, tem feito de alguns espaços o seu caixão. Tem gente que fica na cama o dia inteiro e não quer fazer outra coisa, quer ficar só deitado. E para muitos, é a cama, o caixão, o refúgio da pessoa. Tem muita gente que literalmente já levou para o caixão o seu projeto de futuro. Não tem vontade nenhuma de projetar o futuro. E a gente sabe que a fé é a certeza das coisas que não se vê. E um dos dias da nossa mentoria foi feita uma pergunta para cada um de vocês. Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? E uma outra pergunta também foi, quando você estivesse na sua festa de 80 anos, quem seriam as pessoas que estariam lá? Que tipo de mensagem você ia ouvir desse público que ia estar no seu aniversário? E a outra pergunta foi, se hoje fosse o seu último dia de vida, você se sente já deixando um legado, quem sentiria falta de você? Essas indagações, às vezes, a gente passa por despercebido, porque a gente não vive um dia de cada vez. A gente, às vezes, se esquece que o hoje é uma dádiva, a gente se esquece o quanto é importante viver o agora. E, principalmente, a gente tem dificuldade de dizer para as pessoas o quanto elas são especiais. E a maioria do sofrimento do luto é quando você se despede de uma forma indesejável, que você queria a pessoa por perto, para dizer o quanto ela é especial para você. Mas, nesse momento, eu passo a palavra para o eixo que vai transbordar na nossa vida aquilo que ele aprendeu durante o evento Saia do Caixão, que ele fez parte pelas redes, pela internet. Então, chegou o momento da gente, dele transbordar na nossa vida. Eu vou compartilhar aqui alguns códigos de sabedoria, alguns insights que eu tive ao assistir o evento Saia do Caixão, que foi feito há duas semanas atrás. Então, algo interessante que ele falou no dia, que a morte não concorre com a vida, não é uma competição entre a vida e a morte. E a vida vai vencendo, vencendo, até chegar um dia no qual vem a morte. E, naquele dia, a morte triunfa contra a vida. Não é isso. A morte, ela é uma transição. Você tem que ter esse entendimento que a morte é uma transição para um outro estágio, um outro nível, certo? Então, a morte, ela não vence a vida. E ela não está competindo. É apenas uma transição e ela é inevitável. A morte física, ela é inevitável. Eu costumo dizer que há um cronômetro ligado, iniciado no tempo alto, e esse cronômetro vai zerando, zerando. Vai chegar um dia e que esse meu cronômetro, especificamente, vai chegar ao zero. Zerou o meu tempo aqui. Vai ser uma transição, certo? A Bíblia diz que melhor é estar numa casa onde tem luto, do que num local onde tem festa. Porque num local onde tem festa, numa micarina, numa festa, numa rave e tal, dificilmente você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas num lugar onde há o choro, onde há o luto, é mais fácil você abraçar a sabedoria, e meditar, aprender a contar os seus dias, para viver de forma significativa. Então, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. A gente, eu nasci, estou aqui vivendo, vai chegar o dia da minha morte. Mas melhor vai ser o dia da minha morte, eu creio, do que o dia do início. Porque nessa transição, eu vou passar para a plenitude, certo? Eu tenho essa esperança. E você tem que ter essa esperança também. De que a morte é uma transição. E a morte, ela jamais vai vencer a vida. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte. O mais importante nesse momento é fazer uma excepcional vida. Não, desculpa, esse é um texto que eu ressaltei, né? O mais importante hoje é fazer uma excepcional vida. Lá está escrito assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiveram a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. 98% das pessoas no mundo estão vivendo num vale, num lugar raso, onde a vida é rasa, sem consciência do que de fato representa a vida. E essas pessoas, elas vivem temendo. Temendo uma infinidade de coisas. Temendo o julgamento, temendo a crítica, temendo a rejeição. Talvez você se identifique com algum desses medos. E esses medos são comuns e aterrorizam a grande maioria da população. 2% da população mundial são pessoas que saíram do caixão, que decidiram viver uma vida abundante. Uma vida plena. Sem se importar com o que vão pensar, com o que vão falar, se vai estar agradando ou não, mas vivem com um significado claro, um propósito claro em suas mentes. O que é então essa coisa de saia do caixão? Aqui você pode ver diversos tamanhos de caixões. Ali de crianças, adolescentes aqui atrás da Val, de adultos. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então, o que é esse saia do caixão? O caixão é tudo que chega ao limite, tudo que chega ao limite na sua vida é o seu caixão. Se você está num trabalho e lá você não aprende mais, ali virou o seu caixão, ele está limitando você. Se você está num relacionamento, se tem amigos que não agregam ao teu propósito de vida, ali é o teu caixão. Você está limitado. Tudo isso, tudo que te limita, vira o teu caixão. É a tua zona de conforto. Dali não há mais avanço, não é mais de glória em glória, como a palavra fala, né? E dali é para o caixão, para o túmulo. Você vai para o túmulo. Então, você tem que buscar avançar, desenvolver novos relacionamentos, viver de glória em glória. E eu queria compartilhar quatro coisas que você precisa fazer para sair do caixão. Eu vejo com muita tranquilidade que pessoas que saem numa região como a nossa, às quatro horas da tarde, para estar num lugar como esse, num sábado, são pessoas que querem viver novidades de vida. São pessoas que realmente estão querendo se relacionar e ter uma vida abundante. Isso testifica, essa ação de você estar aqui, onde testifica isso? Então, a primeira dessas coisas, dessas dicas, para você sair do caixão, é você tem que se mover. Você tem que se mover. Todas as pessoas que Deus chamou, tiveram que se mover geograficamente, tiveram que se mover, sair do lugar. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, saía de Canaã, ia para Nazaré, Galileia, Jerusalém, saía se movendo. Você precisa se mover. Eu preciso me mover. Não só no trabalho. O fato de você estar aqui hoje, saindo da sua rotina, é algo positivo, você está se movendo. Eu passei durante um bom tempo da minha vida, e agora estou saindo do caixão, já quebrei a tampa, estou saindo, ali do trabalho, para a atividade física, para a minha casa, e eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje, com cada um de vocês. Então, a primeira coisa é se mover. A segunda coisa é anular a volta. Anular a volta. Você decidiu sair do caixão, você tem que deixar para trás. Anular o retorno. Eliseu, quando conheceu o profeta Elias, ele viu a unção que estava sobre Elias, e Elias chamou Eliseu. Então, ele foi lá, quebrou os carros de boi, matou os animais, fez um churrasco com aquela madeira, certo? E serviu várias pessoas que ali moravam, na região dele, e as pessoas comiam. Ele foi se tornar discípulo de Elias, aprendiz de Elias, e se tornou um grande profeta, Eliseu, que teve sobre ele, sobre a vida dele, porção dobrada. Ele saiu do caixão e anulou o retorno. Ele trabalhava com carros de boi, anulou o retorno. Eu e você, nós precisamos anular o retorno, das decisões que nós tomamos, acerca de romper, de transbordar, de avançar. A terceira coisa, é revelar a sua identidade. Nós aprendemos, nessa mentoria, que existe a forma como Deus te vê, certo? A tua identidade em Deus. a forma como os teus pais te veem, a forma como a tua cultura, o teu país te veem, dizem que você é, a forma como os outros, os teus amigos, colegas, te veem, dizem que quem você é, e a forma como você se vê. Nós temos que anular, todas essas, quatro últimas aqui, e pegar a forma como Deus nos vê, e amarrar todas elas. E ter revelado em nossa mente, no nosso coração, quem nós somos em Deus. Porque isso vai te encher, e vai me encher de ousadia, de coragem, de força. Então, diga, a si mesmo, os meus defeitos, não se comparam, com os valores, que eu ainda não descobri em mim. Repete aí baixinho, os meus defeitos, não se comparam, com os valores, que eu ainda, não descobri em mim. Aconteceu com outros, e está acontecendo com você e comigo. Foi assim com Pedro, um cara que era impulsivo, foi lá e cortou a orelha, do soldado, era impulsivo e tal, e foi o líder da igreja. Foi assim com Paulo, que era assassino, de cristãos, porque é seguidor, e se tornou o maior ministro do Evangelho, escritor de grande parte do Novo Testamento, e vai ser assim contigo e comigo também. Eu ainda nem descobri, os valores verdadeiros do Weston, a Carla ainda não descobriu, o Diego ainda não descobriu, e todos esses valores, são abundantes, são grandes, são armas, ferramentas, que Deus vai fazer com que você transborde na vida do outro. E o quarto, é quebrar os seus bloqueios. Nós falamos aqui, o primeiro, você tem que se mover, o segundo, anular a volta, o terceiro, revelar a sua identidade, e o quarto, quebrar os seus bloqueios. Lá em Apocalipse 21, versículo 8, no comecinho, você vai ver depois, eles, porém, quanto aos tímidos, aos incrédulos, eles seguem, falando de outros comportamentos, não herdarão o reino de Deus. Os tímidos, eles vão ser salvos, mas eles não vão herdar o reino, porque se você tiver, se deixar dominar pela timidez, você não vai ter uma vida abundante nessa terra, você não vai colher tudo aquilo que Deus deseja que você colhe, você nem vai semear a semente propícia para colher uma vida abundante. Então, você tem que quebrar os seus bloqueios, você tem que quebrar o caixão de dentro para fora, não adianta alguém vir aqui e tentar quebrar o meu caixão, o seu, você tem que quebrar de dentro para fora, você tem que reconhecer que a timidez, que a incredulidade estão paralisando você, estão deixando você dentro do caixão. E para que você viva o reino de Deus aqui na terra, você tem que deixar de lado todo o bloqueio, toda a timidez, toda a incredulidade. Isso começa com uma decisão, você tem que ter essa consciência, buscar isso. Nós estamos fazendo isso nesse momento, eu estou fazendo isso nesse exato momento. Ok? Ok? Então, para fechar, nós temos que ter cuidado com a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Lúcifer disse o seguinte, Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está escrito lá em Isaías 14,14. Então, ele queria ser perfeito como Deus, semelhante a Deus. Jesus, ao ser chamado, uma certa vez, de bom, ele disse, não me chame de bom, porque bom é somente Deus que terminou a sua obra, eu ainda estou fazendo a minha. Então, só Deus é pleno, é perfeito. Nós somos chamados para trabalhar, para sermos como ele. Mas só ele é perfeito. E Satanás queria ser perfeito. E muitas das vezes, eu e você, você deixa de fazer algo que você quer fazer perfeito. Não, se não for perfeito, eu não vou fazer. Então, essa é a síndrome de Lúcifer que bloqueia, que mantém tantas pessoas presas em caixões. Então, saia do caixão, mova-se geograficamente, mova-se, saia da sua zona de conforto, anule o seu retorno, quebre os seus bloqueios. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe. A gente, nessa tarde, é um local tão imaginário, mas é também necessário para que essa reflexão possa produzir frutos dentro da gente. Que possa sair daqui com uma certeza do que realmente eu quero para o meu futuro. E esse é um local de muita recordação para mim. Não é um local simples de eu estar aqui. A sala ao lado aqui é a sala da última vez que eu vi minha mãe. A minha mãe foi embalsemada nesse lugar. E eu me lembro que o rapaz que me levou para ver o corpo dela, ele me disse assim, você quer ver o corpo? Aí eu disse, não. Aí ele disse, não, bora lá. Ficou legal o trabalho. E aí, quando eu ia me dirigindo para a sala com ele, ele disse assim, olha, a moça que trabalha aqui estava dizendo para mim que o filho dessa mulher, tinha um amor muito grande por ela. E aí ele começou a elogiar a pessoa que era o filho daquela mulher. E eu fiquei ouvindo, olhando para o corpo, e no final eu disse, não, sou eu que sou o filho dela. E ele disse, o quê? Você que é o filho dela? Por que você não está chorando? E ele ficou assustado com a minha reação, porque na forma com que eu me distingi da minha mãe no hospital, e foi segurando nos meus braços que ela partiu, eu senti que verdadeiramente aquele corpo que estava sem o Espírito, não era mais ela. E isso, para mim, trouxe muita paz para o meu coração. A certeza da vida eterna é que faz parte daquele projeto inicial de Deus que foi criado no princípio. Eu sempre falo na mentoria, junto com a gente, o fato também explica isso, que o que nos define foi criado até o sétimo dia, é aquilo que Deus fala ao nosso respeito. O resto nem importa. Então, quando a gente tem convicção que existe vida eterna, tudo se torna mais fácil. A gente, muitas vezes, é muito preso àquilo que está visível aos nossos olhos. E nós, como filhos, damos título a tudo. A gente diz o meu carro, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa. A gente sempre recebe tudo para a gente. Mas, de fato, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, tudo vai voltar para Ele. E quando a gente tem essa consciência, a vida passa a ser diferente. A gente sofre demais por coisas momentâneas. A gente se apega demais por coisas. E deixa de se apegar naquilo que é mais real, que é mais verdadeiro, e que faz todo sentido para a nossa felicidade. Então, no meio de tanto luto que a humanidade está passando, é tanta gente que a gente conhece, que já perdeu de uma forma repentina alguém que ama muito. Diante disso, a reflexão de hoje, que possa nascer no nosso coração, que eu não posso deixar para fazer amanhã no que eu posso fazer hoje. Então, quem é a pessoa que vem agora do seu pensamento, que há muito tempo você não diz o quanto ela é amada? Quem é a pessoa que, nesse momento, necessita receber de você uma palavra de verdade? Porque, às vezes, você tem perdido tempo demais com coisas e tem esquecido do essencial. Viver um dia de cada vez. Isso possibilita também ser feliz hoje. A sair do caixão, literalmente, né? Porque tem gente que está vivo, mas reclama de tudo. E quando a gente descansa no Senhor, a gente descobre nele a fonte para a verdadeira felicidade. Então, encerrando esse momento, convido você a dar um abraço a você mesmo, fechando seus olhos. E esse abraço, que é suprindo a sua carência, eu peço que, nessa tarde, em nome de Jesus, ela seja suprida pelo abraço maior do grande amigo Jesus, que venceu a morte e que, em todos os momentos da vida, ele já, aonde chegava, que ouvia o morto, ele simplesmente dizia, levanta da onde tu estás. Ele não compactuou com a morte. Ele era a própria vida. Quando ele chega naquele sepulcro, que ele grita, Lázaro, sai para fora, o convite foi feito diretamente para Lázaro. Foi assim também com a filha de Jairo, quando ela ressuscitou. É esse Jesus que se denomina a vida. É ele que te abraça. É ele que te conhece. E é ele que, nessa tarde, diz, Ei, filhinho, ei, filhinha, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. E que essa canção, nessa tarde, seja para a gente o combustível, dar certeza de quem ele é em nós. Agradeceria o seu redor. Valeia o seu redor. Como se faz ao seu olhar, o universo se criou, o seu falar. Teologia pra explicar Obre que vem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que é um Deus a me guardar E eu, pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro o respeto certa então Tomo de toda a silência Só a glória e o poder Ah, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o diabo passe Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Pessoal, se você gostou desse vídeo Por gentileza Se inscreva no canal Adicione o sininho Me ajuda a compartilhar Até a próxima Esse foi a galera do grupo Da mentoria Transbordar O que você acha? Liberte Termínio E你说 Minas Minas